Bom zississíssimo dia, apostador, pra você. E aí, meu, tudo bem? Segundou, hein? Segundou hoje, gravando esse programa aqui às 8h58 da madrugada, dia 12, 12 de julho de 2021. É, hoje não temos tantos jogos assim, mas vamos falar bastante aí sobre o futebol em geral, Copa América, Eurocopa e os outros jogos também do final de semana. Antes de mais nada, vou fazer uma promoção aqui pra comemorar a Sportsbet.io ter fechado com o São Paulo, o Tricolor. Então, promoção aí, olha, bem top pra inaugurar pra você. Presta atenção, hein? Tá se segurando aí? Então vai, ó. Todo mundo que depositar na Sportsbet.io hoje, tá legal? Todo mundo que fizer um depósito, abrindo conta, obviamente, tem que abrir a conta e fazer um depósito somente pra contas novas, vai levar um depósito gratuito de 50 reais na Panther Place. Vou explicar de novo pra você. Você já tem conta na Panther Place, por exemplo? Ah, beleza, eu tenho. Danilo, eu sempre quis conhecer a Sportsbet.io, vou aproveitar pra conhecer agora. Vai lá no link aqui no YouTube, clica no link, faz um depósito, manda um comprovante. Depositou 50 reais, abriu a conta? Você vai ganhar, não é sorteio, ganhar automaticamente 50 reais pra você torrar lá na Panther Place. Pode abrir uma conta na Panther Place, se for o caso, ou se você já tiver conta, vai ganhar os 50 reais também. Tá? Então bem top a promoção pra impulsionar aí essa parceria da Sportsbet.io com o São Paulo. Olha que legal, hein, velho? Parabéns aí pra Sportsbet.io por ter fechado mais uma parceria nota mil. E é isso aí. E eu fico muito feliz de poder representar essa marca aqui no Brasil. Bora, então? Bora falar um pouquinho dos jogos do final de semana? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, então. Primeiro. Ah, dia 10. Então no Sabadations, Sabadabadations, nós tivemos Argentina e Brasil. Bom, eu falei um pouquinho lá no Telegram do que eu achei desse jogo aqui, até. Pra mim o Brasil não jogou tão mal como a maioria das pessoas achou. Eu achei que o Brasil não desempenhou um bom papel, fez o jogo defensivo razoavelmente bom. O problema foi a grande entregada do Renan Lodge, né? Absurdo. E aqui eu já vou começar a soltar a minha corneta. Eu acho que Renan Lodge e Danilo são dos piores laterais que eu já vi passar pela seleção brasileira. Difícil de me lembrar de uma lateral tão ruim do Brasil nos últimos anos, tá? E não tô dizendo isso porque perdeu, não. Eu nunca fui fã do Danilo, nem do Renan Lodge. Sinceramente. E o erro é um erro individual. Vai crucificar o cara por isso? Não, não vejo necessidade. A zaga foi ok ali, uma bobeirinha do Thiago Silva, mas achei ok. E o meio de campo do Brasil ali sim, tava o problema na minha opinião. O Lucas Paquetá, uma partida do Brasil, vinha fazendo uma boa Copa América. Prejudicou o time, querendo ou não. O Brasil, no geral, não jogou bem. O Tite é um treinador que eu não acho ele horrível. Não acho ele um péssimo treinador, horrível, uma porcaria. Eu acho que sim, que ele é um dos melhores que tem no Brasil, mas eu acho que pra mim, realmente, o Tite já deveria ter trocado de cargo. Ter saído do cargo lá na Copa do Mundo, na última Copa que o Brasil fez. Não existem grandes treinadores brasileiros, mas eu acho que a carreira do Tite na seleção deveria ter encerrado ali. Enfim, não foi encerrada, continuou-se. E agora, agora eu acho muito prematuro trocar próximo da Copa do Mundo. Eu não acho que agora, nesse momento, vai valer a pena. Eu esperaria, esperaria ir até a Copa do Mundo, na minha opinião, pelo menos, tá? Neymar. Neymar, todo mundo, quem me conhece sabe que assim, cara, eu não gosto do Neymar, não sou fã dele. Acho o Neymar muito mimado, não gosto do Neymar, mas tem que se falar quando é a verdade. Pra mim, o Neymar tá jogando sozinho nessa seleção. E ele jogou muita bola. O Neymar, cara, praticamente quase tudo que ele fez, ele acertou. É dificílimo para o Neymar. Eu, de verdade, não acho que o Neymar, nesse jogo, ficou com a caia e fez firula. Teve diversos lances que o cara tomava duas, três entradas e, cara, ele continuava com a bola. E, aliás, o juiz me decepcionou demais, hein? Que péssima arbitragem, cara. Péssima. Parece que tinham dois pesos, duas medidas. Então, assim, não é desculpa, mas a arbitragem também prejudicou o Brasil. Agora, o Brasil tinha a obrigação de ter jogado melhor. O Brasil deveria ter desempenhado um futebol melhor. Não acho que foi uma exibição terrível, absurdamente ruim, não acho. Eu acho que ganhou o menos pior. A Argentina também não jogou tudo isso. Teve uma partida maravilhosa no Depô. Jogou muita bola, muita bola. E uma bela partida também do Di Maria. O resto, cara, eu achei normal. Nem o Messi mesmo se destacou. Até perdeu um gol feito ali, que ele nunca perde. Então, enfim. Merecido o título para a Argentina, na minha opinião. Mas nada de, ah, amassou o Brasil. Longe disso, pelo menos para mim, tá? No Brasileirão, a gente teve o Grenal no 0x0, ruim para os dois. Pior ainda para o Grêmio. Aliás, um Grenal horrível, hein? Fazia tempo que não vi um Grenal tão feio. O Palmeiras mostrou o seu favoritismo diante do Santos. Apesar de ter sofrido um gol aí, com um susto, depois de ter aberto 2x0. Mas o Palmeiras mostrou o seu favoritismo. O Cap ficou no 2x2 com o Braga, né? O Braga ali buscou no finalzinho. O Cap tinha virado o jogo, né? Depois o Cap, o Braga buscou ali o empate ao final. O América Mineiro, com o Atlético Mineiro, era o esperado, né? Como eu disse para vocês. Ah, é um clássico, é um clássico ok. Mas o Galo é muito mais time. O Galo tinha muito mais time. Levou, né, cara? Não tem outra história. Levou porque mereceu. É isso. O Esporte Recife. Chegou até a fazer uma graça contra o Flu ali, mas tomou a virada. Fluminense 2x1. Difícil ler esses jogos do Fluminense. Uma das equipes mais complicadas de leitura para mim é o Flu nesse campeonato. E o São Paulo venceu novamente o Bahia. Então tá aí. O São Paulo ganhou do Bahia. Não foi o Ambas Marcos. Não foi a goleada, como eu até imaginei. Goleada não, mas imaginei que fosse um 2x1, alguma coisa do tipo. O São Paulo ganhou. O golzinho no final. O Duluz e a assistência do Reinaldo. Então estreou com o pé direito a Esporte Beto aí, São Paulo. Parabéns. Na Série B, o Operário mostrou seu favoritismo. Ganhou por 2x1. O Botafogo e o Cruzeiro ficaram naquela pelada braba no 3x3. E o Confiança 1x1 com o Vitória. Série B aí com empates, né? Já no Domingão, Domingão, Domingations, jogo da Itália e Inglaterra. A Inglaterra saiu vencendo por 1x0 e recuou demais. Recuou demais. A Itália é uma seleção muito capaz, mostrou isso e conseguiu empatar o jogo do Bonucci. Gosto muito do Bonucci, marcou história na sua carreira. Muito legal. Parabéns aí. Nos pênaltis deu a Itália, depois da Inglaterra ter perdido 3 pênaltis seguidos. Que coisa. Parabéns a Itália, a Donnarumma e todo mundo aí. Não tem muito o que falar do jogo. O jogo foi como nós esperávamos, né? Até falei lá no meu vídeo de análise, um provável 1x1, alguma coisa do tipo, né? Falei pra vocês, era um jogo pra ambas marcam, era um jogo pra over 2, talvez, deu voz no over. E um jogo pra 1x1 mesmo. É um jogo muito equilibrado, jogo duro, jogo de final, não tem que dizer, né? É isso. Ganhou a Itália, poderia ter ganhou a Inglaterra, né? É isso aí, é Eurocopa. Juventude 1x1 com o Atlético Goianiense. Ok? Cuiabá 2x2 com o Ceará. Cuiabá aí, né? É aquilo, né, mano? Cuiabá tá dando graças a Deus, tá encontrando os gols aí salvadores. Gol aos 93 do Gêneson. E o Flamengo virou pra cima da Chape com um golaço do Michael no final, hein? Que golaço. O Fortaleza ganhou do Timão por 1x0. Uma partida até equilibrada aí, né? A gente não jogou tão mal assim, não. Mas o Fortaleza foi superior e levou. E o Brusque surpreendeu aí pra mim e ele ia fazer uma boa partida contra o CSA. Em termos de posse de bola, total de chute, se jogou melhor mesmo. Mas não encontrou os gols na caixinha aí. Então, não valeu nada. Apenas válido pra Chape. E aí nos jogos de hoje, nós temos dois jogos hoje, galera. O Náutico pega a ponte. Eu acho que o Náutico é favorito ao jogo, ao duelo aqui. Mas tá justa a linha ali, ao menos mesmo. Não tem muito o que fazer, não. Acho que o Náutico vai acabar ganhando, mas tem que esperar aí o live pra pegar uma odd melhor. E o Botafogo, de São Paulo, na Série C, enfrenta o Criciúma. Eu gosto do Over aqui, tá? Eu acho que esse Over tá desajustado. Essa linha, 1,75 é muito baixa. Muito baixa. Ok? Que é um jogo de Série C. Essas duas equipes são mais Under do que Over. Mas nesse cenário, 1,75, eu acho exagerado. Beleza? Bom, é isso. Se você não viu, vou te lembrar a novidade. A Panther Place agora aceita depósitos automáticos por Pix e Pay for Fun. Não precisa mais falar com o subagente. Abre tua conta na Panther Place. Faça teu depósito. É muito fácil. Vou gravar um vídeo ensinando como fazer isso depois. Beleza? Galera, um grande abraço pra vocês. Uma semana maravilhosa. Teremos Barba Manager mais cedo hoje, hein? Mais cedo pra amanhã hoje. Porque à tarde eu vou participar do programa do Paulo Barreto com o Serginho. Eles me chamaram pra participar lá. À tarde. Eu aviso vocês no Telegram. Grande abraço pra vocês. Uma excelente segunda-feira. Uma boa semana. Tamo junto. Bora!